O torcedor foi ver o time de volta a campo depois de 17 dias. A missão era vencer uma equipe campeã, a Chapecoense. Além do que, a estratégia do time catarinense era previsível mais perigosa para o mandante. Na bobeada do Jean, o Bruno Rangel ajeitou para o Johan, que devolveu para o artilheiro do time, Bruno Rangel, escorregou para o gol. 1x0, Chapecoense. Falta pertinho da área. Escondidinho lá atrás, estavam inspirado e concentrado. Madson mandou com perfeição para a rede. Acertar aquela cobrança de falta, aquela jogada de bola parada que se treina insistentemente. Em um jogo decisivo, que poderia até eliminar o time da competição, é como se diz fazer um gol em boa hora. E foi possível aproveitar um pouco mais dessa habilidade. Antes, o Diego Tavares tentou surpreender no começo do segundo tempo. Mas o rumo parecia ser outro, depois que o Jean, que já tinha amarelo, acabou expulso. Mas eis que o Murilo Rangel reapareceu livre. Foi chegando. Até que Gimenez, para brecar, deu um carrinho e levou o cartão vermelho também. E igualdade de jogadores para os dois lados. Mas foi marcado o pênalti. Vimos aqui com o propósito de marcar forte a equipe do Paraná e saí no contra-ataque. Até um certo momento.